Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa 11ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria. Temos cor de quatro diretores, portanto, hábito a deliberar. Temos as atas da 10ª Reunião Pública Ordinária e da 2ª Reunião Pública Extraordinária para aprovar. Dado dos diretores, tem alguma observação? Não tendo, considero aprovadas as atas da 10ª Reunião Pública Ordinária e da 2ª Reunião Pública Extraordinária da Diretoria. Explicito o secretário que anuncia a sequência que vamos deliberar, os itens da pauta. Bom dia, antes de tudo, informo que os itens 6, 14 e 15 foram retirados de pauta. A sequência que foi aprovada pelo Diretor-Geral, presidente da mesa, são os itens de 1 a 5, 6, 7, 8, 9, 17, 20 e 23. Dessa forma, passo a chamar o item de número 1, processo número 48500-00-4241-2013-46. Homologação do resultado e a justificação do objeto do leilão número 10 de 2013, do A-5, destinado à contratação de energia proveniente de novos empreendimentos de geração. Diretor-relator, André Pepitone. Senhoras e senhores diretores, esse processo aqui, eu trago ele a terceira vez à deliberação do colegiado. No primeiro momento, nós homologamos e adjudicamos o empreendimento hidrelétrico. Da segunda vez, todos os demais empreendimentos que tinham condições de serem homologados e adjudicados, pois estavam com todas as documentações analisadas pela comissão de licitação, a documentação apresentada e analisada. E, por fim, estava faltando um rol de 14%, me lembro bem da última sessão, da energia leiloada. E é o que faço aqui, nesse momento. Nós já homologamos e adjudicamos 94 empreendimentos, de um total de 119, e agora seria a leva restante, que consta do quadro 1 do parágrafo 9 deste voto. Então, se não houver objeção, e até ouvindo previamente a Procuradoria, eu passaria a leitura do dispositivo, mas a Procuradoria já se manifestou nos outros, então passo direto a leitura do dispositivo de voto. Só observar que a Comissão Especial de Licitação da ANEL, com o auxílio da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, avaliou a documentação de habilitação, conforme as exigências da sessão 11 do edital de leilão nº 10-2013, e concluiu pela aderência delas às regras do certame. E, nesse sentido, a partir de tais argumentos, do que consta no processo 48.500.00.42.41.2013, dígito 46, voto por homologar e adjudicar o objeto leilão nº 10-2013, denominado leilão A-5, às empresas que especificam. Essas empresas estão relacionadas em quadro anexo. Então, seria isso. E, desde já, informo que todos os empreendimentos, então, que participaram do leilão, já estão, diante desse ato agora, homologados e adjudicados. Em discussão? Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a editoria decidiu por homologar e adjudicar o objeto do leilão nº 10-2013, anel, denominado A-5, às empresas que constam do anexo, como disse o relator, nesse caso, completa a adjudicação de todos os vencedores do leilão A-5, 2013. Próximo item.